Oi gente, o que eu quero falar pra vocês? Hoje é dia 12 de dezembro de 2021. Hoje é meu último dia com 24 anos. Falar pra vocês sobre a minha idade de 24 anos não foi uma das mais fáceis. Passei por momentos bastante complicados, principalmente a perca da minha mãe. Foi o que mais partiu meu coração, até porque hoje cedo eu já chorei por a falta dela, de saber que ela não vai estar amanhã no meu aniversário, já dói bastante. 24 anos foi um ano de praça forte mesmo. Ganhei alguns animais, tive o Foquinha, tive o Pantera, tive o Hilbert, que é meu peixinho. Assinio conquistas, tive reconhecimento na internet, várias visualizações no YouTube, tive uma curtida do Zaneto, do Zaneto Cristiano. Tive as séries, também que eu entrei nessa onda de séries, Bates Motel, The Good Doctor, Round 6. Jonas, Jonas Brothers também chegou assim pra me dar uma alegria a mais neste ano. Tive as homenagens mais bem feitas para Taylor Swift também, que foi um sonho realizado pra mim. assistir filme, assistir série, foi o que mais me distraiu dessa novidade minha, de 24 anos. É isso mais que me realizou como pessoa. Também fui a onda minha dos arquinhos, porque eu não era acostumada muito a usar agora. Entrei nessa vibe, né? Então, gente, meus anos de 24 anos foram puxados, né? Por ter perdido minha mãe. Mas eu creio que foi um ano de renovação também, porque eu me tornei mais forte. Porque, tendo perdido minha mãe, eu aprendi a ser mais responsável, aprendi a cozinhar, aprendi a cuidar melhor da casa, né? Aprendi a valorizar mais as pessoas. Então, foram esses ensinamentos que eu tive com a minha idade de 24 anos, né? Que eu vou carregar, assim, comigo a vida inteira, né? Então, é isso, gente, né? Me despedindo hoje dos meus 24 anos, né? Claro, eu não tive namorado, como sempre, emprego, faculdade, filhos. Mas tive muitos aprendizados para me fortalecer como ser humano que eu sou. E é isso. E é isso.